Aqui podemos ver meu avô sentado pensando na vida e assistindo sua novela da Globo Eu esqueci que horas era, então sei lá cara Mas tava assistindo a novela E aí, mas sentado ali no sofá tem a minha avó Totalmente quieta, assistindo sua novela na Globo Olha só quem achamos aqui Se não é a senhora Letícia E o senhor Antônio Estou assistindo novela essas horas, é tarde Vai aparecer no Youtube Vou ficar famosa E eu vou tomar um café agora Catarina Batista, que é a sua chave Catarina, fica louca É que eu não gosto de café, é verdade O café aqui tá bem doce Nem será que eu peço Eu já ouço esse café, tá chovendo Tomar café, tomar um bilhado Tá chovendo cara, tá chovendo Já que parou, mas Olha como tava fora Céu Meu Deus Aqueles prédios da caixa Café doce Olha O homem tirou a camisa Eu acho que a novela foi pro comercial Acabou a novela Acabou né Vocês vão fazer o que agora? Os senhores vão fazer o que agora? Não Oxe Vou baixar aqui pra mostrar Olha o físico do homem Ai Pega Assisti no jornal Não vejo hora de ficar velho Tomar um café velho doce Desse aí Assistir no jornal Essas novelas antigas Legal Nem o que a senhora tem a dizer sobre isso Olha já vai mexer nos zapisados aqui Desbloqueia aí pra nós ver Eu quero ver os zapisados também Curiado Curiado a conversa da minha rola Vamos ver o que é que ela conversa Será que ela fala sobre herança? Herança Herança Dinheiro Cortuna Ih chuva lá Olha Chuva lá Olha chuva lá Olha que macar O Miguel mandou o vídeo Fofoca rapaziada Tá chuva Meu Deus Já tá molhado É mal Se eu ia continuar na roça É Pra fazer uma plantação de milho Feijão Feijão E abóbora Abóbora Fica rico Eu já volto Eu já volto Eu já volto Eu já volto E aí Eu já volto Olha o naipe Vamos lá, vamos lá Dá licença, dá licença Dá licença, esse aqui é o meu mais novo quadro Socorro, Luanzoca Cadê minha avó? Venha para participar do meu novo quadro, mulher Vamos lá, vamos lá Preciso de mais participantes, pelo menos os dois Para participar, ajuda os pobres Vamos lá Ela fica no celular, tá vendo? Eu ia deixar alguém rico aqui hoje Mas acabou de chegar a conta de luz aqui De energia Então deixa quieto, cancela o quadro Bom, estamos aqui para fazer um quadro de Socorro, Luanzoca Onde eu vou ajudar pobres Sim, ajudar pobres Não, meus avós não são pobres Confia em mim, tá? Eles toparam participar desse quadro Porque eles querem fazer o teste para aprovar Esse novo quadro Então vamos lá Valendo R$10 Dez Dez ou trocado ainda, ó O comerciante não vai poder reclamar Trocado, R$10 Quem quer levar R$10 Ih, que eu quero Oxi Eu quero o quê, né? Então, vamos lá É uma pergunta É uma charada ao mesmo tempo E para ganhar esses R$10 é simples Tem que acertar Tinham Dez peixes Em um aquário Um morreu afogado Sobrou quantos? Nove Peixe não morreu afogado Perdeu R$10 É isso Esse foi mais um Esse foi o meu primeiro quadro Socorro, Luanzoca E eu fiquei com a grana Até o próximo E aí, o que acharam Do nosso desafio? Eu preciso Foi justo, não foi? Foi justo, né? As perguntas A pergunta é justa Mas, assim Quando erra, erra, né? Aquilo que o senhor disse Se não é para ser, não vai ser, não é? Então está certo E, tipo Então está certo aí, ó Seu Antônio Fisólofo Filósofo Fisólofo Filósofo Eu estou errando as palavras Me formar em biologia Só para estudar a vida dos peixes Porque Porque Desde quando o peixe morre afogado Morre se for Agora nunca Agora nunca, né? Porque quando eu fiz a pergunta lá Morre, sobrou nove Morre doença É Está vendo, gente? Como as coisas mudam É, é verdade Está vendo aí, ó Não souberam nadar Perderam Lá para dividir cinco para cada Gastar com café aí Nas padarias de São Paulo Vou ver assim Pensar Os vêm chegando aí, ó É rico Olha Eu vou me afastando devagarzinho Porque esse vídeo está acabando Bom Já que eles erraram as perguntas A primeira A primeira e única pergunta Eu digo que vou finalizando esse vídeo A companhia da minha câmera Em primeira pessoa Na qualidade full Mega Premium E é isso Até o próximo vídeo Quem sabe vocês ganham Vinte e conto no PIX Deixa eu te fazer uma perguntinha rápida Se existe o botão De se inscrever aqui no YouTube O que é que a pessoa tem que fazer no meu canal? Existe o quê? O botão Inscreva-se Inscreva-se O que é que a pessoa tem que fazer? É A gente tem um botão de like O que é que a pessoa tem que fazer? Deixar o like Deixa o like Faz assim Um joinha assim, ó Faz assim Um joinha Faz isso aí, ó Muito like Porque vai que Para dar sorte Os estão rindo das minhas meias Eu tô rindo das minhas meias Uma meia branca Eu tô preta? É pra não ter Brilho